Música Pelos serviços públicos pautados por muita transparência, 21 instituições, incluindo o Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça, o Governo do Estado, o Ministério Público Estadual, a Assembleia Legislativa e ainda Prefeituras e Câmaras Municipais, receberam o Certificado de Qualidade de Transparência Pública do ano de 2022, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM. A solenidade de entrega dos selos foi realizada em sessão especial na Corte de Contas Mato Grossense. Esse programa continua nacional, esse ano de 2023 terão novamente auferido esses critérios, então terão oportunidade, aquelas instituições e municípios e câmaras que não receberam o selo de receber esse ano, é só aperfeiçoar o seu sítio, o seu portal de transparência e nós queremos que isso seja uma realidade em todos os municípios, todas as câmaras e todos os poderes. É uma ferramenta de cidadania, aqui amplia-se o controle da coisa pública, então se preparou com o marco de medição, as cortes de contas e o sistema de controle interno e aí se buscou agora com esse preparo entregar e ampliar as suas tendas, trazendo o dono da coisa para fiscalizar aquilo que é dele. As instituições que receberam o selo alcançaram o mais alto nível de transparência pública no ano de 2022, cumprindo além do que determina a lei de acesso à informação, garantindo um direito ao cidadão, que é o de saber de como os recursos públicos são gerenciados. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, assim como o Tribunal de Justiça do Estado, foram os únicos que receberam o selo diamante. Um orgulho muito grande nós termos recebido essa medalha, esse certificado, esse selo diamante em termos de transparência pública e esse é um trabalho de longa data. O Tribunal de Contas foi na realidade em 2006, 2007, o primeiro órgão de Mato Grosso a implantar o portal transparência e por acaso eu naquela época era o presidente. Nós estamos muito agradecidos e dedicamos esse selo diamante a nossa presidente antecessora, a desembargadora Maria Helena Povas, que foi a grande capitã desse movimento, que hoje nós coroamos recebendo o selo, mas que é dedicado ao trabalho dela e da sua equipe. As instituições que receberam o selo ouro pela transparência pública foram o governo do Estado de Mato Grosso, as prefeituras de Alta Araguaia, Cuiabá e Piranga do Norte, Juara e Nossa Senhora do Livramento. E ainda as câmaras municipais de Juara e Vale de São Domingos. Já as instituições que receberam o selo prata pela transparência pública foram o Ministério Público do Estado, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, as prefeituras de Itaúba, Reserva do Cabassal e Tangará da Serra. E as câmaras municipais de Nova Guarita, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Rio Branco, Sinop e de União do Sul. Então a forma de estar valorizando também os gestores, seja dos poderes, seja dos municípios, das prefeituras, das câmaras, todos que são fiscalizados pelo Tribunal de Contas, é um incentivo que todos nós que estamos na vida pública vamos estar recebendo ao ser prestigiados. Essa corte está de parabéns pela iniciativa, pela forma como vem conduzindo, não só na questão de imputar um fato ali ou outro, mas na intenção de orientar. O portal de transparência e sua melhoria contínua, né, vem ao encontro da eficiência, pois possibilita ao cidadão acompanhar o que está sendo feito e como os recursos públicos estão sendo aplicados. Obrigado. 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 Obrigado.